Yoshiaki Hirabayashi e Hideaki Itsuno, produtor e diretor de Dragon's Dogma 2, estiveram presencialmente na Tokyo's Game Show, e eles revelaram vários detalhes sobre o desenvolvimento da tão aguardada sequência. Inclusive, uma curiosa inspiração em GTA V, que me despertou ainda mais interesse na versão final do jogo. Separei para vocês 7 curiosidades que eles revelaram durante o evento. Você está ansioso pelo game? Vem comigo, pois eu acho que você vai curtir. Segundo o produtor, eles sabiam que gostariam de fazer uma sequência desde o início, mas não houve algo específico que fez que eles começassem o desenvolvimento. Eles dependeram de que várias coisas se encaixassem para tirar a ideia do papel. Entre um dos motivos citados, o produtor citou que precisaria da disponibilidade de Hideaki Itsuno para ser o diretor do jogo, E além disso, precisariam da disponibilidade de uma equipe grande para trabalhar em um jogo desse escopo. Segundo ele, levou alguns anos até que tudo isso se encaixasse, então quando aconteceu, eles começaram o desenvolvimento do segundo jogo. Bom, eu só espero que isso não volte a acontecer, né galera? Que nos próximos jogos não leve mais do que 5 a 6 anos aí. E mais de 10 anos é muito tempo de espera. Outra grande mudança em Dragons Dogma 2 é no desenvolvimento dos peões e como suas funções se expandiram, como eles estão mais falantes. Para você que não sabe sobre os peões, eles são os companions que você encontra durante a sua jornada. Similar a esses companions que você vê aí no Baldur's Gate 3, que é um jogo que foi recentemente lançado e pode te ajudar a entender melhor isso. Esses peões têm várias vocações diferentes, estilos, então você compõe ali o seu grupo de forma que cada um tenha a sua especialidade. Isso é muito similar e você também faz isso se você jogou aí recentemente o Baldur's Gate 3. Segundo o diretor, eles ouviram muito o feedback da comunidade sobre como alguns peões sempre diziam a mesma coisa e segundo ele era uma limitação técnica da época. Agora os peões conversam mais com os Arising, eles conversam também entre si, o que vai acrescentar uma sensação de realmente estar acompanhado por um grupo de aventureiros e que na visão dele é algo essencial que torna Dragons Dogma único. Eles acrescentaram que expandiram muito as variações de diálogos que vamos ouvir os peões dizer no decorrer da aventura. Alguns exemplos, os peões vão reagir mais a situações além daquelas do que você está fazendo, eles vão reagir ao cenário que estão vendo, vão conversar entre si, vão falar também sobre baús e tesouros que você pode ter deixado para trás, entre outras coisas. Eu acho que ter companions que conversam bastante, que falam sobre o que você está vendo, isso dá uma imersão bem bacana na aventura, hein pessoal? Eu estou bem curioso para ver como vai ficar a versão final. E ainda sobre os peões, a Capcom falou sobre como você vai os encontrar pelo mundo. Na versão final do jogo, você vai estar em um mundo conectado e vai poder ver os peões de outras pessoas e também os peões dos seus amigos. Esses peões não serão aleatórios, mas sim terá uma variedade intencional de peões diferentes que você pode encontrar. Você pode encontrar peões dos seus amigos, peões que te acompanharam em algum momento da história e no futuro você volta a encontrá-los e pode novamente adicioná-los ao seu grupo e você vai ver que eles aprenderam mais coisas durante aquele período que eles estiveram longe de você e isso é bem legal. Também disseram que vão fazer com que os peões que aparecem em uma determinada área às vezes eles podem te dar uma dica de que eles têm uma habilidade que pode ser útil para aquele momento, tá? Então você pode encontrar um peão que foi colocado ali em uma área e você tem um inimigo e ele pode estar bem equipado para te ajudar a derrotar aquele inimigo, tá? Então vai ter um misto bem grande de tipos de peões, não vai ser necessariamente aleatório, tem alguns que são propositais, vai ter os peões dos seus próprios amigos que você pode colocar também, peões de outras pessoas do mundo que você não conhece, ok? Então vai ter um misto muito grande, muitas variações de peões que você vai encontrar no jogo completo. Algo que me saltou os olhos é que Dragon's Dogma 2 vai chegar para PS5, Xbox Series S, X e PC. Ainda sem data, mas como você pode notar, ele será exclusivo da nova geração. A surpresa de muitos, depois de alguns jogos cross-in, como Resident Evil 4 e Street Fighter 6, são títulos recentes da Capcom. A Capcom comentou que desde o início do projeto, eles já projetaram pensando apenas na nova geração. dado o calendário de lançamento, que ainda não foi revelado, eles já previam que a base de consoles teria crescido o suficiente para que eles pudessem lançar, sem ficar com receio de não vender, e não recuperar o investimento, ao mesmo tempo que pudessem oferecer a melhor experiência possível para os jogadores que estão nesses consoles. E, particularmente, eu fico muito feliz com isso, né, pessoal? Já está na hora de virar a chave. Já tivemos muitos jogos cross-in lançados, e está na hora de extrair o melhor da nova geração de consoles, e os próximos jogos da Capcom já devem seguir a mesma linha. Outro ponto muito interessante é que Dragon's Dogma 2 é o primeiro jogo de mundo aberto que está sendo desenvolvido na Re-Engine. Os produtores comentaram sobre como essa Engine evoluiu desde o primeiro jogo que a utilizou, que foi o Resident Evil 7. Eles explicaram que como a Re-Engine é o motor interno da Capcom, eles podem trabalhar diretamente com os engenheiros, que significa que mesmo quando estão lidando com algo novo que nunca foi feito nesse motor, como um jogo mundo aberto, por exemplo, eles podem contar com o apoio dessa equipe, pedindo que sejam implementados os recursos que vão ser necessários para alcançar o escopo do jogo. E com isso, a cada novo jogo desenvolvido com a Re-Engine, ela segue se desenvolvendo junto, e se tornando cada vez mais versátil. Então, no início, a Engine não estava pronta para o mundo aberto, mas segundo os produtores, agora ela está, pois foram implementados novos recursos necessários requisitados por eles. O ponto que me chamou a atenção foi sobre a liberdade que Dragon's Dogma 2 vai dar aos jogadores. Por se tratar de um mundo aberto, Dragon's Dogma dá muita liberdade de exploração aos jogadores, e os produtores comentaram que tudo vai ser muito fluido, não vai ter telas de loading enquanto você explora novos locais, se você entrar em masmorras, cavernas, explorar diferentes partes do mundo, você nunca vai ver uma tela de loading, elas estarão presentes somente quando tiver alguma cena da história, depois retorna para a exploração livre, eu achei isso bem legal. Vão existir algumas estradas para darem aos jogadores a ideia de onde eles podem ir, para ajudar também a não ficarem tão perdidos, os peões vão ter inteligência artificial que sabe onde as estradas estão, eles podem fazer comentários sobre locais que você pode ir utilizando essas estradas, isso é bem bacana. No geral, o jogador vai ter muita liberdade para escolher o seu próprio caminho, e isso é muito bom. Depois de Breath of the Wild, sempre perguntam se o jogo vai ter escaladas ou não. No caso de Dragon's Dogma, já foi dito, não haverá escaladas, no máximo você consegue subir em locais que tem aproximadamente a mesma altura do seu personagem. Quais são as inspirações de Dragon's Dogma 2? Os produtores comentaram que o seu objetivo era avançar em coisas que eles não conseguiram implementar no lançamento do primeiro Dragon's Dogma, seja por falta de tempo ou por limites de hardware da época. Portanto, a principal inspiração foi o próprio jogo deles, só que agora visando alcançar o que gostariam na atual geração de consoles. Mas, desde o lançamento do primeiro jogo, um jogo citado como fonte de inspiração foi o GTA V. Em especial, o que mais chamou a atenção do produtor é como o GTA V foi capaz de criar um mundo no qual os NPCs estavam vivendo suas vidas independentemente do jogador. Todos os tipos de comportamentos interessantes poderiam acontecer, né? Sem que você estivesse explorando a cidade. Todos os tipos de acidentes estranhos poderiam acontecer também, você estando lá ou não. Essa sensação de mundo vivo foi algo que a equipe buscou alcançar em Dragon's Dogma 2. Caramba, eu achei isso muito bacana, eles inspirarem nesse lado do GTA V, porque realmente é difícil fazer um mundo vivo, né? O The Witcher 3, eu acho, conseguiu muito isso também. Ele consegue passar aquela sensação de um mundo medieval vivo, né? Os NPCs comunicam bem. Não sei se necessariamente dá pra ver a rotina deles, mas eles conseguiram. Se você pensar que foi feito ali no início da geração PS4, o The Witcher fez isso bem. Espero que o Dragon's Dogma consiga fazer isso ainda melhor, né? Que a gente já tem um hardware melhor atualmente. E é legal ele citar que se inspirou nisso. Essas são algumas das curiosidades de um dos meus jogos mais aguardados de 2024. Se você quer apoiar o meu trabalho, você pode se tornar um membro apoiador. Não deixem de apoiar os vídeos recentes do canal também. Confira o vídeo onde eu falei sobre os segredos por trás da revelação de Monster Hunter 6, as dicas de Monster Hunter Now. Dá uma olhadinha na descrição, que assim que sair a pré-venda do Dragon's Dogma 2, esse link vai estar aí também, tá bom? Se você quiser comprar a mídia física do jogo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!